Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, quem acompanha o canal sabe que recentemente eu finalmente finalizei o meu simulador de drift. Ele tá bem ali atrás, vocês estão vendo, só que tava faltando uma coisinha. Tá tudo pronto, já tinha instalado o volante, televisão, simulador, mano, tudo prontinho. Porém, tava faltando os óculos de realidade virtual, que era a grande cereja do bolo. Mas finalmente hoje eles chegaram. Tipo, acabou de chegar e obviamente eu vou abrir junto com vocês. Bora lá, que eu tô muito curioso pra ver esse óculos. Rapaziada, eu tô olhando que chegou aqui pra mim, nossa senhora, que eu tava ansioso pra chegar esse óculos aqui de realidade virtual. Eu comprei um óculos da Lenovo, que apesar de ser uma marca conhecida e tudo mais, ela não é uma marca sem referência e tal. Então eu vou falar pra vocês que eu fiquei um pouco de receio de comprar esse óculos. Mas aí eu falei com alguns amigos, olhei alguns reviews na internet e realmente é um equipamento bom. Então eu criei coragem e comprei. Até porque eu paguei bem barato nesse óculos. Quer dizer, não foi muito barato. Mas como tudo que é inovação no mundo da tecnologia, todos os óculos eles custavam muito caro, né? A Rift, que foi a grande pioneira, ela vende um óculos que custa aproximadamente 8 mil reais aqui no Brasil, galera. É muito, muito caro. Então o óculos de realidade virtual era tipo assim pra pessoas que tem muita grana, entendeu? E eu sou bem panduro, então nunca tive coragem de pagar 8 mil reais num óculos. Só que novas empresas vão desenvolvendo a tecnologia, vão lançando produtos e obviamente que o preço vai caindo. E é isso o que aconteceu com esse equipamento da Lenovo. Eu paguei 1.500 reais nesse óculos, galera. Eu achei um preço bem justo, eu comprei diretamente com a Lenovo. Então chegou bem rápido, o produto já tá no Brasil, já tem todos os impostos, veio nota fiscal certinho, garantia, muito barato. Claro que tem algumas diferenças no equipamento, né? Mas a grande sacada que é o óculos é muito parecido. Vamos abrir agora pra ver se realmente eu fiz uma boa compra ou se eu fui enganado, né? Bem, a caixinha é muito bonitinha. Vamos abrir. Negocinho aqui, aqui, manual. E o óculos. Ó. Galera do céu. Que top, mano. Se vocês procurarem o Proóculos Virtual na internet, vocês vão ver alguns equipamentos bem baratos. Só que, na verdade, esses equipamentos, eles são nada mais do que uma caixinha que você coloca um celular. Isso aqui é totalmente diferente. Ele já vem telas de LCD, né? Como se fosse dois monitores, um em cada olho. Não precisa de nada. É só ligar no computador, USB 3.0 e no cabo HDMI. E pronto. Instala uns programinha e ele já tá funcionando. Ou seja, não precisa de nada adicional. Isso aqui coloca assim na cabeça, mano. Só que agora tá desligado e eu não tô enxergando nada. Mas, quando estiver jogando, fica assim, igual um tonto. Bem, ele vem com esses manualzinhos aqui que não serve pra nada, não explica nada. O que que vem aqui, será? Baboseira, mano. O que importa é isso aqui, o óculos virtual. Qual que é a grande sacada? Por que que esse óculos, ele é mais barato, né? Ele tem alguma coisa diferente, né, pessoal? Ele não vai ser mais barato à toa. O que acontece é que, normalmente, esses óculos de realidade virtual, ele vem com controle, né? Tipo, pra você usar o óculos e você tem uns controles pra jogar alguns jogos. Tipo, de tiro, de ação, sei lá, mano. O que acontece é que eu comprei esse óculos pra fazer drift. Então, eu não vou precisar desses controles. Por isso que ele é mais barato, custa apenas R$1.500, mas vale a pena. Aquele óculos drift que eu falei de R$8.000, ele vem com os controles. Mas, mesmo assim, é... sei lá, mano, é muito caro. E por que que eu comprei esse óculos pro drift, né? Não daria pra jogar simplesmente numa tela? Poderia, pessoal. Só que a imersão do óculos de realidade virtual, ela é muito grande. E no drift isso é muito importante. Porque, como vocês sabem, quando a gente tá fazendo a curva, o carro vai de lado, certo? Se eu tenho uma tela de televisão normal, eu tô fazendo a curva, eu tô olhando pra frente. Só que, na verdade, a curva tá sendo feita pro lado. Tipo assim, eu não consigo olhar pra lateral do carro. Então, eu tô olhando pra frente, mas eu tinha que olhar pro lado. E esse óculos resolve esse problema. Porque enquanto você joga, você vai olhando pros lados, você faz a curva aqui, você faz a curva ali. E isso dá uma diferença absurda, galera. Mas, tipo assim, muito grande. E esse óculos eu comprei justamente pra aperfeiçoar e fazer meus treinamentos de drift no mundo virtual. Vocês sabem que treinar só na vida real é muito complicado. É muito caro. Nem sempre o carro tá à disposição, nem sempre a pista tá à disposição. Então, isso aqui é treinamento de drift gratuito, né? Só paga energia a qualquer momento, a qualquer hora. Então, é isso. Chega de papo, mano. Vamos lá instalar esse negócio, porque não é tão simples. Então, é isso. Bora lá. Bem, rapaziada, vamos fazer um testezinho agora pra vocês entenderem que esse negócio maluco de óculos virtual... Eu vou jogar agora, mas não vou estar no simulador ainda, porque eu só quero mostrar pra vocês essa maluquice que é esse óculos virtual. Então, eu tô aqui no jogo agora, já com o meu óculosinho. Eu não vou fazer drift. Eu só quero mostrar pra vocês que esse troço é muito louco, mano. Tô jogando no teclado aqui, mano. Mano, olha que loucura. Todos os detalhes do carro. Tem aquela questão de regular. E é a primeira vez que eu tô jogando aqui. Então, o negócio tá meio torto. Vocês têm que ver que o certo seria eu estar jogando aqui, mas seria uma posição não muito confortável. Mano, o legal que eu quero mostrar pra vocês é que... Como é que funciona esse óculos de realidade virtual? Pra qualquer lado que eu olhe, o óculos ele detecta o meu movimento de cabeça e automaticamente ele transfere isso pra tela. Ou seja, ele vai mudando. Então, parece que eu realmente tô no carro, parece que eu tô no mundo virtual, mano. Essa que é a pira, né? É a realidade virtual. É muito doido. E o bacana é que dá pra olhar os detalhes. Tipo, tu vai olhando assim, ó. Ó, eu quero ver aqui, ó. Por exemplo, o rádio, mano. Eu vou olhando. Vocês estão vendo todos os detalhezinhos, ó. O freio de mão. O banco. Olha só. O... Droga, galera. Os botãozinhos de aquecimento. Mano, é tudo detalhezinho perfeito. Vocês já viram, eu já mostrei aqui no canal o Zeto original, né? Então, vocês já estão ligados como é que funciona. O freio de mão aqui é muito louco. Ó o velocímetro, mano. É muito perfeito. E o mais legal é que, beleza, né? O jogo, tipo, ele não é perfeito. Então, ele cria esse ambiente, mas esse ambiente não é um ambiente de verdade. Então, por exemplo, se eu quiser simplesmente passar pelo teto do carro, ó. Eu me levanto e eu tô fora do carro, mano. Eu tô aqui, ó. Como se fosse um teto de vidro, um teto solar. Muito louco que a gente pode simplesmente sair andando por aqui. E, bem, só tem que ficar, cuidar aqui pra não esbarrar em nenhum objeto. Mas, por exemplo, aqui, ó. Vamos olhar a roda do Zeto aqui. Peraí que eu tô quase caindo aqui. Aqui, ó. Ó, dá pra gente olhar a roda do Zeto, mano. Tipo, olha que loucura. Ó, a frente do carro. Ó, podemos olhar aqui a porta. Aqui, peraí. Ah, peraí. Aqui, ó. O freio. O aerofoil. Olha, vamos ver o aerofone aqui. Ó. É muita maluquice aqui, mano. Sério. O bagulho é muito louco. A sacada qual que vai ser, pessoal? Eu vou colocar a minha GoPro aqui em cima do óculos. E, então, eu vou colocar uma tela verde ali no simulador ao redor de tudo. Eu vou captar as imagens com a GoPro, do volante, da minha mão, fazendo essa reação dos pedais, né? Das paradas ali. E aí, eu vou inserir dentro do que eu estiver capturando no jogo. E o mais legal é que, tipo, isso vai funcionar de forma sincronizada. Porque sempre que eu mexer a cabeça no jogo, no carro eu vou virar. E a GoPro também. Ou seja, as coisas vão funcionar uma coisa maluca e que é difícil de acreditar. Agora a gente só precisa fazer isso funcionar. Preciso botar a tela verde pra funcionar. E, bem, vamos ver se vai dar certo. Então, rapaziada, a gente está instalando agora o óculos VR. Como vocês estão percebendo, eu não estou na minha casa. Isso porque o meu volante, ele deu um probleminha, ele parou de funcionar. Então, eu não ia conseguir gravar pra vocês. Eu já mandei ele arrumar. Em breve, ele já vai ficar pronto. Vocês estão vendo que eu não estou conseguindo jogar no meu cockpit, não. Tá difícil. E olha só, galera. Eu montei aqui uma estrutura onde a gente vai botar o suporte do chroma key. Onde eu vou botar a tela verde pra fazer essa mágica da realidade virtual mista pra vocês. Como esse computador não é o meu, a gente está fazendo uma instalação do software do VR. Ele já está aqui o óculos. Vocês estão vendo que eu já coloquei aqui a GoPro. Então, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou colocar esse pano verde ao redor de tudo aqui. Tudo que for verde vai se transformar na tela do jogo, dentro do carro. E somente o volante, meus braços, a marcha e o freio de mão vão ser de verdade. Vamos colocar agora a tela verde por tudo aqui. E aí sim, vamos testar o jogo. E eu vou mostrar pra vocês que é animal. Se liga aqui, rapaziada, esse estúdio que a gente criou, o estúdio de chroma key. Mano, que negócio sensacional. Eu acabei de montar isso aqui, juro pra vocês. Eu fiz em 5 minutos esse suporte de PVC aqui, ó, de cano. Olha só, a gente grudou no durex mesmo, improvisado. O holofote aqui vai iluminar tudo pro chroma key ficar bem bonitinho, bem certinho. Vocês não tem ideia do empenho que isso está tomando de mim, sério. Eu tentei montar em casa, daí não deu certo. O volante queimou. Mano, eu tô, tipo, muito tempo, assim, mais de 3 meses tentando montar esse estúdiozinho. E finalmente eu acho que agora vai dar certo, né? Bem que tá atualizando o Windows aqui, mano. Se esse negócio funcionar hoje, eu vou ficar muito bravo, mano. Agradecer Sprint Simuladores aí que tá fornecendo todo o local aqui, todos os simuladores, o volante, tudo certinho. Pra gente poder gravar. Se eu esperasse meu volante ficar pronto de novo, acho que mais 6 meses, sério. Então, rapaziada, já estamos aqui no meu Zetinho, 350Z, e aqui ele tá turbo, mano. Se liga. Aí, ó, pega isso aí. Claro que a gente já vai dar uma experimentada aqui como é que funciona o 350Z turbo. Ele tá do jeitinho, né? Ó, vocês estão vendo aí o banco e tal, freio de mão e tudo mais. E a gente vai dar um rolé. Galera, é mais pra vocês sentir como é que funciona esse negócio de realidade virtual mista. Lembrando que essa é, tipo, uma das primeiras vezes. Na verdade, é a primeira vez que eu tô conseguindo gravar, porque o negócio aqui é difícil, mano. Vocês não têm ideia quando é de vezes que eu fiquei configurando e configurando. E driver e dava erro e problema de câmera. Então, mano, deu muito trabalho. Espero que vocês gostem. E tem que passar a segunda marcha, né? Porque eu tô querendo fazer drift de primeira, mano. É isso aí, rapaziada. Lembrando que também o Brunão aqui, ele tá meio enferrujado, tá ligado? Então faz muito tempo que eu não faço drift. Ainda mais no simulador. O simulador faz, tipo, muito, muito tempo. Então, dá aquele desconto pro Bruno, que vocês já estão vendo aí que ele tá mandando muito mal. Mas, galera, é muito louco esse negócio aqui de realidade virtual. Uma coisa muito diferente. Mano do céu. Primeiro porque a pessoa fica com um pouco de dor de cabeça, até se acostumar. Então, essa é a primeira dificuldade pra quem vai começar a jogar copos de realidade virtual. Depois do simulador aqui, ele é um pouco difícil, né? Fazer drifting no simulador não é igual na vida real. Tem umas diferenças. A gente tem menos sensibilidade do que a gente tá fazendo, né? Na vida real a gente tem força G, tem cheiro. Mano, é muito mais sentido. Aqui a gente praticamente tá só na visão e no som. E também tem o volante que tem o force feedback e tal. Ajuda bastante. Mas é muito diferente. Vocês estão vendo aí que o Bruno tá fazendo umas coisas que na vida real ele nunca faria, viu? Então é isso, rapaziada. Agora eu dei uma mudada de carro. Mudei de pista. Vocês viram lá que com o 350Z tava complicado, mano. Então agora eu tô com uma BMW, vocês estão vendo aí. A gente tá numa pista bem diferente. Uma pista que imita tipo as montanhas do Japão. Conheço um pouco melhor essa pista, acho que eu sou um pouco mais familiarizado com ela. Mas mesmo assim faz tempo que eu não jogo nesse simulador aqui. Então eu tô meio enferrujado, rapaziada. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo aqui, ó. Já deixa nos comentários. Se vocês quiserem mais vídeos fazendo outras paradas malucas aí. Desafios e tudo mais. Deixa aí nos comentários. Deixa uma sugestão de vídeo já. E a gente com certeza vai tá fazendo pra vocês. Vocês sabem que aqui não tem caô. Aqui o carro pode bater. O carro pode fazer o que quiser. Não gasta pneu. O motor não quebra. Mano, é tipo recurso infinito. Então todas as ideias que vocês tiverem. É só dar porque a gente vai atrás e vai fazer. Mano, olha só. Eu já tô pegando as manhas, mas eu ainda sou muito ruim, tá ligado? Vocês estão vendo aqui que tá difícil. Mano, o negócio demora aqui pra pegar a manha. Principalmente essa adaptação do óculos. Eu acho que é uma coisa que demora um pouco a pegar o jeito, sabe? O simulador, quem já jogou também já sabe que também demora um pouco pra se adequar. Porque é mais complicado. Não é igual na vida real, sabe? A gente tem menos sentido. Na vida real é um pouco mais fácil, vou assim dizer. Mas depois que pega a manha, a coisa começa a fluir com mais naturalidade. Pra ficar mais legal, vou começar a tentar passar perto aqui, ó. Desse guard rail. Pra dar mais um desafio aí pro nosso vídeo. Pra ver se eu consigo chegar perto, mano. Porque tá feia a coisa aqui. Eu tô... Nossa, faz muito tempo que eu não ando. Sério, faz muito, muito tempo. Então... Meu Deus, olha. Eu tô falando, faz muito tempo que eu não ando esse negócio. Eu vou pedir ajuda pro amigo meu, pro Adriel. Ele que foi campeão brasileiro do Virtual Drift Brasil aí. Um campeonato que eu fiz ano passado. O cara toca pra caramba. Eu vou pedir umas dicas pra ele. Eu vou chamar ele pra treinar com a gente aí. Vocês vão ficar de cara. O que que moleque toca, mano. É uma coisa absurda, assim. Tipo... É... Se fosse na vida real, ele tava lá no campeonato mundial, lá. Na Fórmula Drift. Mas no simulador... Ah, mas ele corre também os campeonatos internacionais de drift aí. O moleque é fera, mano. Eu vou... Vou gravar uns vídeos com ele aí, vocês vão ver. Ele que dirige um Chevette no campeonato mundial. Vocês estão acreditando nisso? Ele tem um Chevette que compete com os carros top. Claro que o Chevette dele lá é todo mexido, né? O Chevette dele lá é de mentira, assim. Não existe aquele Chevette na vida real. Tem mais de mil cavalos. Faz drift que é uma coisa... Angula demais, assim. Mas é um Chevette. Então a gente tem que respeitar. Porque todo mundo andando de Supra, de Skyline, S15 e ele de Chevette no campeonato. É, piada. Mas é isso aí, mano. Vocês já estão vendo que eu tô melhorando, ó. Vou passar bem coladinho aqui, ó. Aqui, ó. Bem colado, bem colado, bem colado, mano. Nossa Senhora! Já tá começando a melhorar, velho. Então, tipo... Dá pra dizer que eu sou piloto de drift, mano. Porque tá feio ali. Tava horrível. Até uma criança me dava melhor. Ó, bem coladinho aqui, bem coladinho aqui, ó. Uh! Uh! Agora bem colado nesse. Vamos ver se eu chego? Ó, 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 ó. Caraca, mano. Tô ficando craque nesse negócio, hein. Tô começando a ficar bom. E o freiozinho de mão aqui, mano. É top demais. Sério. Faz muita diferença um freiozinho de mão aqui. No drift, principalmente, ó. Eu queria entrar aqui, tá? Foi propositado essa entrada. É importante vocês deixarem o like aí pra dar aquela fortalecida, né, rapaziada? Aí a gente vai conseguir fazer muito vídeo aí, louco, mano. Olha só, velho. Eu tô andando muito. Fala sério. Parece profissional aqui, ó. Não precisa falar que tá só de segunda na pista mais fácil do jogo, mas... Tá beleza, né? Carro bem fácil também. Olha aí, ó. Tirando fino. Ó, 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 ó. Uh! Eita, não foi só falar que eu tava bom que eu já bati. Então é isso, galera. Vou continuar treinando aqui pra ficar bom, porque desse jeito tá difícil gravar vídeo. Tá passando vergonha aqui o Brunão. Então é isso. Deixa o like aí se vocês gostaram do vídeo. E se vocês quiserem mais conteúdos desse tipo de realidade virtual mista, deixa aí aí no comentário o que vocês acharam dessa tecnologia maravilhosa. Ei, já... Meu Deus, mano. Olha só onde eu fui parar. Tá louco. Quebrou o carro. Então é isso, galera. Não esquece aí de se inscrever no canal, ativa as notificações aí pra ficar ligado de tudo. Então é nóis. Bruno Bar aqui. Vou continuar treinando. Porque desse... E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma